CAPÍTULO II. DA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS Artigo 8º. Ressalvada a competência do Conselho de Administração, compete às câmaras setoriais que lhe são vinculadas. Inciso I. A Câmara de Administração e Finanças. A Línea A. Aprovar normas sobre organização e gestão administrativa. A Línea B. Estabelecer normas sobre gestão econômico-financeira. A Línea C. Opinar sobre normas complementares, a serem baixadas pelo Conselho de Administração, para celebração de contratos, acordos e convênios. A Línea D. Aprovar anualmente o Plano de Ação. Inciso II. A Câmara de Recursos Humanos. A Línea A. Opinar sobre normas complementares, a serem baixadas pelo Conselho de Administração, dispondo sobre o ingresso, a dispensa, o regime de trabalho, a promoção e demais aspectos da vida funcional do pessoal técnico-administrativo e marítimo, inclusive o regime disciplinar, na forma da legislação vigente. A Línea B. Aprovar planos e projetos de qualificação do pessoal técnico-administrativo e marítimo, através de cursos, treinamentos e outros mecanismos pertinentes. Inciso III. A Câmara de Assuntos da Comunidade Universitária. A Línea A. Estabelecer as linhas básicas da política de ação comunitária. A Línea B. Aprovar programas ou projetos que visem a realização de atividades de natureza cultural, no âmbito da universidade. A Línea C. Emitir parecer sobre a viabilidade de programas assistenciais, a saúde, habitação e alimentar, a estudantes e servidores. A Línea D. Editar normas sobre os serviços assistenciais a estudantes de baixa renda, assim como a servidores e estudantes portadores de deficiência. A Línea E. Aprovar normas reguladoras da expedição de cédulas de identidade funcional e estudantil. Art. 9º. Ressalvada a competência do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, compete às câmaras setoriais que lhe são vinculadas. Inciso I. A Câmara de Ensino de Graduação, segue. A Línea A. Opinar sobre normas complementares, a serem baixadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, envolvendo processos seletivos, currículos e programas, matrículas, transferências, avaliação de desempenho escolar, revalidação de diplomas estrangeiros, aproveitamento de estudos, exame de seleção para monitores, além de outras, em matéria de sua competência. A Línea B. Deliberar sobre criação, expansão, modificação e extinção de cursos de graduação da Universidade. A Línea C. Decidir sobre ampliação e diminuição de vagas discentes, levando em conta a capacidade institucional e as exigências do meio. A Línea D. Fixar os currículos dos cursos de graduação, observadas as diretrizes gerais pertinentes. A Línea E. Exercer atividades de supervisão e fiscalização no âmbito de suas atribuições. A Línea F. Adotar medidas de natureza corretiva ou punitiva no âmbito de sua competência. A Línea A. Opinar sobre normas complementares, a serem baixadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, envolvendo admissão em cursos de pós-graduação, A Línea B. Deliberar sobre criação, expansão, modificação e extinção de cursos de pós-graduação da Universidade. A Línea C. Aprovar os planos de cursos de especialização e aperfeiçoamento. A Línea D. Aprovar planos e projetos de pesquisa, levando em conta a diretriz fixada no artigo 50 do Estatuto. A Línea E. Opinar sobre normas complementares, a serem baixadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, dispondo sobre organização e funcionamento da pesquisa na Universidade. A Línea F. Deliberar sobre propostas, indicações, representações ou consultas de interesse da Universidade em matéria de pesquisa. A Línea A. Opinar sobre normas complementares, a serem baixadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, envolvendo atividades de extensão. A Línea B. Aprovar projetos e planos de cursos e serviços de extensão, visando a difundir conhecimentos e técnicas de trabalho, para elevar a eficiência nos padrões culturais da comunidade. A Línea C. Deliberar sobre propostas, indicações, representações ou consultas de interesses da Universidade em matéria de extensão. Artigo 10. As deliberações sobre criação, expansão, modificação e extinção de cursos de graduação e de pós-graduação, estricto senso e especialização, devem ser homologadas pelo CONCEP. Artigo 11. Os presidentes das câmaras setoriais, em suas faltas ou impedimentos, serão substituídos por membros do mesmo colegiado, designados pelos presidentes das respectivas câmaras, assumindo a direção dos trabalhos, na ausência de designação, o membro com mais tempo de serviço na Universidade. Artigo 11. Os presidentes das câmaras setoriais, em suas faltas ou impedimentos, serão substituídos por membros do mesmo. Artigo 11. Os presidentes das câmaras setoriais, em suas faltas ou impedimentos, serão substituídos por membros do mesmo.